Não tente encontrar Brahma, o ser, em algum pensamento. Tente, aliás, evitar a tentação de capturar Brahma num pensamento. Ao mesmo tempo, procure observar a presença do invariável em cada um dos pensamentos. Isso é a contemplação do real. Contemple o silêncio além dos pensamentos. Eu devo saber que eu sou a verdade de todo pensamento. Mesmo que o pensamento seja de agitação ou de felicidade, eu sou a verdade do pensamento. Um pensamento não tem existência sem mim. Ele é algo que brilha atrás de mim e, portanto, um pensamento não pode me incomodar. Ele depende de mim. Assim, eu posso e devo me perceber não apenas na ausência de pensamentos, mas sim mesmo que haja pensamentos. O que é aquele eu imutável que é para ser notado apesar dos pensamentos? Aquele eu é o silêncio. Aquele eu é felicidade. Aquele eu é plenitude. Aquele eu é liberdade. Não falta nada. É sempre livre. O livre. O silencioso ser. O silêncio que é o ser não é algo diferente de mim. Eu sou o silêncio. Eu não preciso fazer nada para recuperar o silêncio. Nem posso ganhar o silêncio porque não é algo que vem e vai. A agitação vem e vai. Todos aqueles pensamentos os quais parecem destruir o silêncio eles vêm e vão. Mas o silêncio é algo que sempre permanece. Antes da agitação. Sob agitação. E depois da agitação. Na Inglaterra, onde é nublado o tempo todo, parece que o sol está vindo e indo. Na verdade, o sol não vem e vai. São as nuvens que vêm e vão. E o sol sempre permanece. Similamente, as nuvens em minha mente vão embora e eu me vejo em silêncio. Elas retornam e então parece que eu me perco. É assim que acontece. O silêncio nunca se afasta de mim. 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 O silêncio não é algo pelo que eu tenha que me esforçar para obter. Pensamentos vêm e vão. O silêncio sempre é. E eu ainda o perco. O que isto significa? Eu o perco porque eu prossigo nos pensamentos e sou levado pelos pensamentos. Eu perco o silêncio quando há aumento de pensamentos. Pensamentos variados. E assim cria-se um encanto. E se eu prossigo nos pensamentos eu não me aterro. E minha mente por alguma associação pula de um pensamento para outro. A associação pode ser desde um simples som até mesmo uma rima ou o significado de uma palavra. Como um macaco que salta e pega o próximo galho. Eu também pego o primeiro pensamento e abandono o último. É por isso que a mente é chamada de macaco. Eu devo aprender a quebrar o encanto desta tendência mecânica dos pensamentos. E descobrir o silêncio entre dois pensamentos. E isto deve se tornar uma prática para mim. Então, eu deveria desenvolver uma aptidão de estar comigo mesmo apesar do pensamento. E esta situação especial é chamada de meditação. Devo descobrir o silêncio entre os pensamentos. Como faço isso? Ao invés de ter pensamentos variados, eu crio pensamentos idênticos. Se o segundo pensamento é como o primeiro e o terceiro é como o segundo, nenhuma corrente atraente de pensamento é criada. Não há nenhuma associação, nenhuma conexão. Apenas pensamento e espaço. Pensamento e espaço. Pensamento e espaço. O pensamento é o mesmo. Este único pensamento repetido pode ser uma palavra. Como a palavra OM. O que vem depois? Silêncio. OM. Somos os esmercimentos. Somos os esmercimentos. Somos os esmercimentos. Somos os esmercimentos. Faço isso para reconhecer que apesar de ter pensamentos sucessivos, eu sou o silêncio. E esta nova ocupação, chamada meditação, me ajuda a descobrir com tranquilidade que eu sou sempre o mesmo. Apesar de todas as ações realizadas, as percepções e os pensamentos, eu me mantenho o mesmo ser livre, que é silêncio. Apesar de todas as ações realizadas, as percepções e os pensamentos, eu me mantenho o mesmo.